Gravando Cíntia! Cíntia! O que é isso, Pedro? Por que você tá gritando desse jeito? Cadê aquele filho da puta? Quem? De que você tá falando? Você sabe do que eu tô falando, cadê ele? Fala baixo, eu posso perder meu emprego. Você deveria ter pensado nisso antes. Mas sabe em que? O que você tá falando? Eu sei que você tá ficando com um cara aqui do escritório. Eu vim aqui quebrar a cadeia. Eu não tô acreditando nisso, Pedro. Eu não tô acreditando, esse teu ciúme tá virando uma doença. Você tem que se tratar. Eu vi. Eu vi que você saiu pra almoçar com ele. Você tá me seguindo? Seria feito uma antioca. Uma antioca apaixonada. Eu vou dar cinco segundos pra você ir embora daqui agora. Se não o que? Você tá comprando as coisas e eu sumir daqui. Você nunca mais vai ver essa vida. Você vai fugir com ele? Eu vou pedir de você. Não. Não. Não dá mais, Pedro. Eu tentei. Não, mas eu posso mudar. Eu posso mudar pela dica. Não dá. Agora é tarde. Não, não é. Calma. Não é isso? É. Você não vai ser feliz com mais ninguém. Ninguém. Vamos embora daqui antes de eu chamar a polícia. Tchau. Tchau. Tchau.